Foi a pior taxa de desemprego para o período desde o início da série histórica da pesquisa em 2012. Representa uma alta de 1 ponto percentual com relação ao trimestre encerrado em janeiro, quando a taxa observada foi de 12,6%. No trimestre encerrado em abril de 2016, a taxa estava em 11,2%. Isso significa que em um ano, quase 3 milhões de pessoas passaram a procurar trabalho no país. O primeiro resultado que essa pesquisa mostra é a queda no contingente de pessoas ocupadas, o que reflete em aumento no número de pessoas procurando emprego. O aumento na desocupação mostra sinais de desaceleração. No mesmo trimestre do ano anterior, o aumento do número de ocupados foi de 42% com relação ao ano anterior. Neste, foi de 23,1%. Na indústria, por exemplo, houve aumento no número de pessoas ocupadas, que chegou a 11 milhões, alta de 1,8% com relação ao trimestre anterior. Houve grande queda, porém, nos setores de construção e agricultura. Atualmente, 37% das pessoas ocupadas no Brasil têm carteira assinada. Em 2012, eram 40%. No período, houve crescimento da participação de trabalhadores por conta própria, que hoje representam um quarto da população ocupada. O rendimento do trabalhador ficou estável, tanto na comparação com o trimestre anterior, quanto com o mesmo trimestre de 2016, em R$ 2.107. Os dados constam da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, o levantamento oficial de emprego do Instituto. O indicador é calculado por trimestre. Os dados apresentados referem-se ao período entre fevereiro e abril de 2017. Então, os dados apresentados por trimestre. Os dados apresentados foram apresenta-se ao longo do ano de 2017. Então, os dados apresentados foram apresenta-se ao longo do ano de 2018.